Tem pressa o Santa Cruz, Renatinho fechado, largou, voltou, perde a grande chance o Flávio Cacarrado, Wagner também chegava, olha o que faz o Wagner Luciano Henrique, Denis Marques, daí pode bater o chute, ela passa O Diogo preferiu o Denis Marques, voltou para o Diogo, de longe, Magrão na defesa Belo chute do Diogo de fora da área, amigo, olha como ela vem com perigo, veio quente o Magrão Deu um rebote Apresenta-se o Moacir, pela direita Partiu do mano a mano para cima do Renatinho Entrou na área, sai o toque, vai sobrar, para Jael, virou no canto, defesa sensacional do Thiago Cardoso A passagem para Renatinho, boa, a bola tem velocidade, tocou por trás, saiu para Flávio Cacarrado Na grande área, deixou para trás o chute do Denis Marques para fora Vê o esporte, Rivaldo, balançou bem o corpo aí da Rivaldo Vai sair o chute não, cruzamento vem fechado Na rede, pelo lado de fora da chegada do Moacir Olha a chegada do Diogo Limpou bem, puxou Para Renatinho Olha a passagem do Carlinhos Bala Boa, uma bola na área, limpou, chute Ela passa na frente do gol Não chega o Flávio Cacarrado O Magrão não alcança Anse que levantou o torcedor do Santa Cruz Limpou bem